Música 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 Vendo pela rede social que o casalzinho é boa em foto, ai 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 É cada lezinho de um apaixonado e vale o ganho Vem comigo, vem! Vem comigo, vem! 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 Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Quem que faz oção, tem algo no seu corpo Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, assume que cê nunca me esqueceu Vem! 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 Música Música É cada legendinha apaixonada e vai ligando aí, eu gosto Ai, ai, ai Mas não vai com o cara que na hora H Ele faz direito e deu pra perceber Agora que ele chegou no conselho Eu já fui envolvente a ver Quem é que faz gostoso? O banhão com o seu bolso Só de lembrar da sua cama já tremeu Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu bolso Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu, bebê Forró, forró Que é o pé dançar Assume isso Tô vendo pela rede social que o Gugu É cada legendinha apaixonada e vai ligando aí, eu gosto Mas não vai com o cara que na hora H Ele faz direito e deu pra perceber Agora que ele chegou no conselho Eu já fui envolvente a ver Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu bolso Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Quem é que faz gostoso? Põe algo no seu bolso Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Assume que cê nunca me esqueceu Eu, sou eu, sou eu, sou eu Vem dançar, forró Vamos chegando, vamos dançar, forró Só que você desce na festa Eu mexo, eu mexo, galera Vamos ver a galera do saco de você Rua da guarda, de rua, de rua Solta a voz, solta a voz Eu vou me conhecer Tudo por trás pra eu feria E aí? O bateu da sua sentida, só Cadê pra mim, vai? Solta a voz, né? É que agora eu só penso em você Não é que meu e seja peixão Eu tô falando sério Eu não creio ninguém mais sentir Só a voz que vocês acham Me dormir de conchinha E Deus me livre E Deus me livre Mas quem não quera Eu tô com pressa Mas se você quiser meu coração E aí? Eu tô com pressa Mas se você quiser meu coração E aí? E aí? Sucesso Meu papo no céu, meu modelo que vem assim você Pra galera que você não solta mais velho Meu nome é de coxinha Só vocês, né? E força mais juntos, conta a tijera Mais forte, mais forte, vai Meu nome é de coxinha, tem que ser ofensa Deus livre, mais quem me der E força mais juntos, conta a tijera E da genilha, mais quem me der Botou com pressa, mas se você quiser meu coração Você tá ouvindo? Botou com pressa, mas se você quiser meu coração Descobrar Jogador Vem, vam, 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 vam A galera do Cruzeiro, a galera do Atlético Tamos juntos, tamos juntos O que? Fechando Obrigada a presença da Polícia Militar Miga Gerais E na percurância E tem uma só mais barulho Não sei, será que tem mulher solteira aqui hoje? Hoje tá bom, é Galera de Água Boa, tem alguma mulher solteira aqui hoje? Hoje tá cheio de mulher solteira aqui Você lembra da nossa voz, você lembra? Hoje eu tenho certeza que eu vou Eu quero um gritinho das mulheres solteiras Cadê o grito da macharada que manda nas mulheres? Solve dois Chega aí do solteira Me assiste as travistas Bora forroçar, bora dançar Essa é a bola, essa pode Já nesse sentido meu som é claro Ele virou o coração, mas eu não tenho querida mesmo O bravo não apaga Tá só dando grande amor Já que me ensinou a beber Me ensina o que? Me ensina o que? Já que me ensina o que? Já que me ensina o que? Já que me ensina o que? Eu não vou comer, eu não vou esquecer Tchê, 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 tchê Ai, Gustavo Mário 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 Mas hoje não é meu dia, é só te vai Essa eu tenho no meu celular Eu esqueci... Nilo? Exracións me ignore Você me tirou lá para o celular Que tirei da neta o ângulo e meu pai Saudade da gente Amor Aj NC Já que me salvou 宝 Me ensina como é mais pra te esquecer Já que me ensinou a ver Me ensina como é mais pra te esquecer Já que me ensinou a sofrer Me ensina como é mais pra te esquecer Já que me ensinou a ver, já que me ensinou a sofrer Ensina a curtir o qual é que vai pra exercer Já que me ensinou a ver, já que me ensinou a sofrer Me salveu, você falou, você não passa os cruz da exerção, vai Já que me ensinou a ver, já que me ensinou a sofrer Já que me ensinou a ver, já que me ensinou a sofrer Me ensina a curtir o qual é que vai pra exercer Me ensinou a ver, já que me ensinou a ver, já que me ensinou a ver, já que me ensinou a sofrer Me dão a minha sofrer Fala aí Reba, 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 vai E aí Agora não tem espaço pra ouvir O mundo tá querendo a força do amor O nosso amor tá cada vez mais ok E o mundo tá querendo a força do amor E a gente não tá dando uma sorte E disse que a gente não ia dar certo E nós dois não combinava Tá se mordendo de lá Tá se mordendo de lá E diz que era só mais um assim Na semana passava Tá se mordendo de lá Tá se mordendo de lá E trouxe o mundo é os dois no lugar